Vamos continuar agora com o boletim direto de Chapecó. Vamos até o oeste do estado, na Grande Chapecó. Quem traz as informações? O Murilo de Souza. Alô, Murilo, boa noite. Olá, boa noite para você, Helio. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Aqui em Chapecó, continuam os assaltos a estabelecimentos comerciais. Praticamente todos os dias temos registros. O mais recente foi em uma loja de roupas no centro da cidade. Os bandidos chegaram como clientes, perguntando sobre modelos de roupas, até que um deles sacou o revólver, rendeu a proprietária e outras duas mulheres. Elas foram amarradas e amordaçadas. Enquanto isso, eles aproveitaram para pegar roupas, botas, também pegaram celulares das vítimas e outros objetos que eles puderam carregar. Um carro que estava lá do lado de fora deu cobertura e, em seguida, eles fugiram. A loja é monitorada por câmeras e as câmeras vão ajudar agora a polícia na identificação desses dois assaltantes. Essas imagens já estão todas com a polícia, mas até o momento nenhum desses dois assaltantes foram presos. A polícia, então, segue trabalhando neste caso. Outra situação registrada no centro de Chapecó foi o arrombamento de um prédio comercial. Também ficou tudo registrado pelas câmeras de monitoramento. É possível ver a chegada do ladrão. Ele arrombou a porta principal desse prédio e, logo depois, ele foi subindo pelos andares, entrou em um consultório, em um escritório e também em uma loja de costuras. E, nesses locais, ele foi pegando tudo que era de mais valor, tudo que interessava para ele. Pegou o computador, pegou joias e outros objetos. Em seguida, fugiu. Normalmente, ninguém acabou vendo. Também não se tem a hora exata de em que momento aconteceu esse arrombamento. Mas a polícia também está com essas imagens e agora trabalha na identificação. Algumas joias levadas desse prédio já foram recuperadas. A polícia trabalha aí agora para tentar encontrar os outros objetos e também este ladrão. Esses são os destaques de hoje aqui de Chapecó. Voltamos agora até o estúdio do Cidade Alerta. Muito bem, Murilo. Obrigado pelas informações e vamos lá, gente.